Tudo bom com vocês? Hoje o vídeo de hoje tá bem legal É da marca nova, eu não experimentei, chegou no mercado esses dias Então minha irmã comprou hoje Da marca strip, eu nunca comi dessa marca É de cebola e salsa Tá dizendo aqui, batata frita ondulada, sabor cebola e salsa Indústria brasileira, skate radical Então ela tá dizendo aqui, ó Deu um strip na fome Tem um sabor diferente Ó, deu um strip na fome Tem sabor diferente Então, é, vamos experimentar, né? Já deixa o like e bora lá Galera, eu tô muito feliz com o strip em pé Então bora lá, vamos fazer Ai, tô bom botar aqui Que linda Bem bonitinho, olha Tá muito quente ainda, tá não? Tá assim, quarto fechado Tá bonito, né? Então bora experimentar Bom, tá certo Hum Hum Um sabor diferente mesmo Quem gosta desse sabor de lá Rebossal Tem gosto muito De churrasco Parece que é de churrasco Hum Eu gostei Sabor bem gostoso Manificadinho E a alho tem algumas coisas Hum Eu achei Mas é só o ar Porque não tem nada Não tem nada Cheio Bem aqui, ó Meu bem aqui E ó Porque foi um pouco Pequeno Eu falei Uma coisa Que bem Eu já sei Estou Eu já sei Estou Galera Eu já sei Estou Segundo e terço Eu não tenho aula Só quatro Porque quatro dicas Eu fiz Então Vai ser bem legal Vamos ver Eu gostei Eu gostei Porque É bom Estou Estou Eu gosto É bom Eu gosto Eu gosto Um Não é assim Ou são Já é tudo Alho Você Essa daqui Assim Mas esperança Nossa Vai ser muito grande Ó Vale Mas como Aqui Eu não sei Gente Se vocês gostaram Esse vídeo Se inscreva No canal E se inscreva No comentário Se você já tem uma experimentagem desse aqui, se você já comeu ou não gostou, se você comeu ou gostou, ou se você gostaria de experimentar. Então, tchau!